Olá, pessoas lindas! Estou de volta com mais uma tiragem pra vocês. Essa tiragem de hoje vai dar o que falar, hein? Já vai aí mentalizando a sua pedrinha. Lembrando que a pedrinha é só mesmo pra você marcar a tiragem que você quer, tá? Então, você já vai mentalizando a pedrinha branca, a marronzinha, a amarelinha pra essa questão. Mas antes de falar da questão, eu vou apresentar pra vocês o baralho cigano Namastê. Um lindo baralho. Se você quiser adquirir esse baralho, o link para a compra está aí. É só você ir lá que você pode adquirir esse baralho lindíssimo. Vai com uma apostila maravilhosa, explicando passo a passo, a tiragem, explicando cada carta. E você que quer aí aprender, né? A manusear o baralho, a ser uma cartomante, um cartomante do futuro, também tem aí o link para o curso completo. Com certificado e tudo, hein? Não perca! Você vai ficar alucinado pelo baralho. É um baralho maravilhoso. Vai lá no link, corre lá! E não esqueçam, inscrevam-se no canal da TV Mojubá. Esse que estou aqui falando com você. Se inscreva no canal, aperta o sininho, que você vai ter tudo, tudo, tudo que acontece dentro da TV. Juntinho comigo, juntinho com nós, tá? Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Olha essas duas cartas aqui, carta lindíssima. Ela e ele. Será que ela ainda pensa em mim? Será que ele ainda pensa em mim? Vamos saber? Então, escolhe aí a sua pedrinha e nós já voltamos. Vou dar um tempinho pra você mentalizar qual a pedrinha que você vai querer. Vamos lá! Voltamos! Já fez a sua escolha. Então, a pedrinha branca, a marrozinha e a amarela. Será que ele ainda pensa em mim? Será que ela ainda pensa em mim? Então, vamos junto. Que você já mentalizou, não vale trocar, hein? Se trocar, bagunça tudo. Já mentalizou? Eu vou aqui embaralhar o baralho Namastê. Pra você, na energia que você escolheu. Ó, já pulou uma cartinha aqui. Vou deixar aqui pra confirmação da primeira tiragem. Vamos lá. Vou tirar sete cartinhas pra cada um. Olha aí, pulando. Ih, que o pensamento tá fervoroso, hein? As cartinhas tão aí já respondendo antes de eu tirar. Juntinho. Juntinho com vocês. Ó, o baralho é de muito fácil, ó. Muito fácil manusear ele. Por ele ser envernizado. Então, eu vou cortar o baralho. Vou cortar em três, tá? Três montinhos. Pra eu tirar as sete cartinhas. Essa aqui já caiu uma para a primeira. Essa pessoa aqui é bem ansiosa, hein? Você é muito ansiosa. Vamos lá, vou tirar sete. Então, tem uma. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Será que ele ainda pensa em mim? Será que ela ainda pensa em mim? Vamos ver? Olha lá. Olha, essa relação foi uma relação que terminou por conta de muitas confusões, fofocas, intrigas. Foi uma relação que mexeram muito com a espiritualidade pra que acabasse, né? Então, tinha tudo pra ser uma relação muito boa, pra ser uma relação próspera, mas acabou por conta disso. Um de vocês teve muita fraqueza, não conseguiu superar e acabou aí perdendo as esperanças, usando, né? Da imaturidade e acabaram separando. Eu quero dizer a você, que escolheu essa cartinha, que essa pessoa ainda pensa muito em você. Ela pensa muito em você de arrependimentos, ou seja, o porquê que eu não insisti, o porquê que eu não fiquei. Hoje, a pessoa se arrepende muito, pensa muito em você, mas tá difícil para um retorno, para uma volta. Porque na vida, no caminho de vocês, aconteceram mudanças, né? Tanto na sua vida, como na vida da pessoa. Então, essas mudanças impedem que vocês voltem, que vocês tenham um novo relacionamento, que vocês se relacionem de novo. Mas, era um relacionamento que tinha futuro. Por conta dessas coisas, dessas armadilhas, das falsidades, da inveja, das mentiras, negatividade espiritual. Que foi aí, separando, foi ficando um distante do outro. E aconteceu aí, essas mudanças aí, e os caminhos se separaram. Mas, tanto você, quanto ele, ainda pensam um no outro. Porque se você não pensasse, não perguntaria, né? Então, ele pensa muito em você, ainda sim, tá? Então, eu falo ele, mas usando no feminino, no masculino. Independente de quem está aí do outro lado, mentalizando aqui a energia. Eu desejo boa sorte, e se tiver que haver um reencontro, que seja. Se não for hoje, que seja um dia próximo. Um dia que chegue logo, e que vocês possam aí, fazer tudo de novo, e fazer diferente, pra esse amor dar certo, tá? Namastê. Vamos pra segunda. Vou deixar aqui uma cartinha de confirmação pro segunda, a última. Será que ele pensa em mim? Será que ela pensa em mim? Ah, já fui tirando aqui. Ó, aqui mostra que o relacionamento está bem desgastado, né? Desgastou muito, né? A pessoa pensa muito, sim, em você. Pensa muito, sim, no futuro com você. Pensa muito em retomar a situação. Uma separação que não tá uma separação, assim, total, né? Tá uma separação de brigas, de desentendimentos. E esses desentendimentos estão aí deixando um relacionamento bem doente. Um relacionamento muito desgastado. Um relacionamento que pode se acabar para todo sempre. Mas é uma coisa que é um relacionamento que tem muito futuro. Tem muita prosperidade, tem muita transformação. Mas tem que guerrear muito pra isso valer, pra isso prosperar, pra isso acontecer. E tem que ser de ambas as partes, tá? Nesse relacionamento aqui eu vejo que a liberdade é tudo. Saber respeitar um a liberdade do outro. Um o espaço do outro, com respeito, né? E deixar de lado aí os ciúmes. Os ciúmes, eu vejo um ciúmes muito doentio nesse relacionamento, né? Esse ciúmes pode prejudicar, né? Pode prejudicar muito e já está prejudicando por conta do desgaste, né? Da doença emocional, doença espiritual. Mas é algo que tem... Olha, gente. Para tudo, para tudo. Rever isso. Ver a pessoa que está do seu lado. Olhe pra pessoa. Não olhe à volta, entendeu? Lute por isso, que é um relacionamento futuro, é um relacionamento próspero. E essa pessoa pensa em você o tempo todo. O tempo todo. E quando vocês estão afastados por briguinha, por mimimis, por insegurança, por ciúmes. Essa pessoa não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue viver. Porque fica com pensamento somente em você. Então, vamos, vai, senta, conversa, vê qual a melhor forma de vocês ter aí uma parceria, uma união gostosa. Fazer desse relacionamento uma coisa boa, né? Deixa o ciúmes de lado. Deixa o ciúmes de lado pra não magoar ambas as partes, tá bom? Boa sorte. Vamos pro próximo. O último. As vezes, o ciúmes, eu sempre falo que o ciúmes é a falta de confiança, né? É a falta de confiança primeiro em si próprio e depois no parceiro, né? Essa falta de confiança em si próprio causa danos, danos futuros. E aí, acaba falando palavras que não deve, acaba humilhando, acaba desrespeitando. E o amor, a base do amor é o respeito. Se não tiver respeito, não vai. E esse relacionamento aqui tem tudo pra dar certo, tá? Repensa aí, tenha maturidade, tá bom? Vamos ver o último. Aqui, olha só. Vocês nasceram um para o outro. É um relacionamento muito próspero, é um relacionamento que é muito de um pelo outro. É uma aliança muito forte, né? Aqui mostra que você que tá aí já é casado, né? Já está com essa pessoa, já vive com essa pessoa. Ou, tá? Ou, esse ou é certeza. É um relacionamento caminhando para um casamento, uma união. Casa, filho, papéis assinados, documentos. E, ó, vocês prosperando muito e crescendo muito juntos. É um relacionamento que tanto você quanto ele, tanto você quanto ela, pensam um no outro sim. Pensam num futuro. Pensam na prosperidade junto. Pensam numa soma junto. E pensam ultrapassar qualquer obstáculo que vier para fazer aí que esse relacionamento não dê certo. Esse relacionamento já deu muito certo. E o pensamento de um pelo outro é fervoroso. Desejo a vocês muita boa sorte. Olha, não saiu cartas muito ruins, né? As cartas são maravilhosas. A cigana sabe o que fala. A carta no mente, o baralho no mente. Então, que você que escolheu, que obteve a resposta, olha, acredita, luta, porque vale a pena lutar por um relacionamento que dê frutos, que dê futuro, que seja de união, que seja de próspero e que seja de companheirismo. Porque o companheirismo é a base do amor e o respeito é tudo dentro de um relacionamento. Eu digo em verdade aqui para vocês, boa sorte. E o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Namastê.